Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Por aqui nós estamos muito bem, graças a Deus. E hoje foi minha primeira compra de supermercado, né, que a gente fez depois que a gente chegou, porque eu não tinha ido no mercado ainda, minha sogra tinha feito uma compra junto com a minha mãe antes da gente chegar, mas eu senti necessidade de ir no mercado pra pegar algumas coisas que já estavam faltando e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, mas eu confesso pra vocês que eu fiquei bem assustada com os preços, né, porque tá muito caro, gente, eu percebi assim que as coisas praticamente que dobrou de preço, do valor, né, que era, mas eu peguei realmente o que a gente tava precisando, peguei carne, peguei fruta, né, porque aqui em casa não dá pra ficar sem fruta, porque as meninas gostam, a gente gosta de comer, então eu fui lá, peguei algumas coisas, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo de comprinhas, me deixa um like, deixa seu comentário aqui me falando, que daí eu sempre vou fazer pra vocês como eu já fazia antes, então se vocês quiserem que eu continue fazendo esse tipo de vídeo, eu vou entender aqui nos comentários, né, que vocês gostam ou não, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês, eu não vou conseguir falar o preço de tudo pra vocês, mas no geral eu vou falar o preço final daí, tá bom? Vamos lá conferir. Pessoal, então a gente chegou no mercado, deixei tudo aqui porque eu vou higienizar, né, eu já tinha já esse hábito de higienizar, e agora então que a gente, né, tem que firmar mesmo com esse hábito, porque as coisas não estão fáceis, né, a gente mandar esse vírus embora, então a gente tem que desinfectar tudo. Então o que que eu peguei? Vou começar aqui, ó, peguei esse pote de creme aqui pra restauração, hidratação do cabelo, né, que eu vou fazer no meu, e vou tentar fazer no cabelo da Sarah, que nosso cabelo tá bem ressecado, eu percebi que melhorou depois que a gente chegou aqui, mas eu quero fazer aí uma hidratação, então eu peguei esse pote aqui, foi sete e pouquinho, peguei o shampoo dessa marca aqui da Suave, que eu gosto bastante dessa marca, e peguei mais três sabonetes, ó, pra gente. Cada sabonete eu acho que foi um e dez, se eu não tô enganada. Eu peguei também esse lustra móveis aqui da Peroba, que eu gosto muito do cheirinho, e também acho que protege bastante os móveis, né, então eu comprei porque a gente tava sem, esse aqui eu acho que foi seis e alguma coisa. Aqui eu peguei um joguinho de copo, que a gente tava com dois copos só, daí eu peguei um jogo desse simplesinho, ó, foi nove reais, se não tô enganada. Peguei também esse destaque pra porcelanato, a minha cunhada que me indicou, falou que é bem bom, então eu comprei pra testar. Se eu achar que ele faz o mesmo efeito da água com um pouquinho de detergente, daí eu nem vou continuar comprando, porque não é barato não, gente. É sete reais, se eu não tô enganada, então, né, não sei, vamos testar, vamos testar. Eu peguei mais dois detergentes de coco, desse também no ano, eu, se eu não tô enganada, foi um e trinta, mas eu peguei dois. E também peguei um brilho alumínio, né, pra eu arear minhas panelas, porque esse da Alpes aqui eu já usava ele, eu gosto bastante. De produto de limpeza foi isso, porque eu tenho sabão em pó, tenho água sanitária, então eu não peguei, peguei só o que tava precisando mesmo, de limpeza e higiene. Eu peguei sucos, aqui em casa, gente, meu esposo consome muito suco desses aqui. A gente tava tomando muito suco natural, mas ele preferiu pegar desses aqui, e foi sessenta e nove centavos cada pacotinho desse, então pegamos vários, porque, né, ele gosta, então a gente pegou. Eu peguei uma Hellmann's, dessa grandona aqui, ela tem setecentos ml, meu esposo pegou também um ketchup, desse da Quero também, acho que foi quatro e pouco. E aí, aqui em casa a gente não tem o hábito, eu acho que vocês nunca viram nas comprinhas aqui, achocolatado, eu gosto muito de comprar o cacau, setenta por cento ou cinquenta por cento, mas não tinha lá nesse mercado que a gente foi, como a gente tá sem carro, eu não consigo ficar indo em outros mercados, então eu peguei esse Nescau aqui, por que que eu peguei? Pra fazer bolo de chocolate, e também pra Sarah, que de vez em quando ela me pede leite com chocolate. Então eu comprei pra ter, né, porque como a gente tá podendo ficar saindo, por conta do vírus e porque a gente tá sem carro, eu falei, ah, vou levar esse mesmo, daí depois quando eu achar do outro eu compro. Peguei geleia de morango, a Sarah ama, a Clara não é muito fã não, mas a Sarah ama geleia. Daí aqui eu peguei um pacotinho desse de macarrão, eu já tenho aqui em casa, mas eu peguei mais um, né, pra ter um estoque. Peguei também esse requeijão cremoso da Tirol, que olha, gente, eu amo requeijão. Ah, daqui também eu peguei uma pasta de dente dessa da Galinha Pintadinha, pra Sarah e pra Clara, e agora que eu tô vendo que é de zero a dois anos, que é sem flor, mas não tem problema. Peguei essa. Peguei dois iogurtes, foi 1,69, esse aqui eu lembro, peguei duas bandejinhas, ó, esse aqui eu lavo tudo, gente, passo água sanitária. Eu peguei banana, a banana tava 1,99 quilo, nessa penca aqui eu paguei 2,6, tava muito madura, por isso que a gente não pegou mais. Peguei um pepino, que foi 93 centavos, e peguei também mandioca e fim pra fazer com carne. Peguei pouquinho, porque não tava muito bonito, então eu escolhi as melhores pra trazer. Comprei também pra deixar no nosso mini estoque aí. Peguei um pacote de arroz e um de açúcar, grandão, o arroz tava 15 reais, gente, eu pagava 8, tipo, muito caro. Peguei o arroz e peguei o açúcar, que foi 10 e pouco, desse da Caravelas. Daqui eu peguei carne, ó, peguei contra filé, tava 19,80 quilo, deu 1,327,36, bem caro. Eu peguei 2 quilos de carne moída, ó, paguei 22,73, eu pedi pra dividir em dois pacotes, que daí eu vou fazer porções menores, né, pra gente consumir aqui em casa. Cada pacote deu em torno de 21, um deu 21, outro deu 22,37. Peguei linguiça dessa da frimeza, e meu esposo pegou duas bandejinhas dessa de coxinha da asa, 3,45 e 3,15. E eu também peguei salsicha, pra fazer enroladinho divina, cachorro quente, enfim. Virando aqui, aqui eu peguei dois pacotes de rostinha, peguei uma de coco e uma de chocolate. Pras meninas, se eu falar que é de coco, elas não comem. Mas se eu falar que é de chocolate branco, elas comem. Então eu peguei diferente dos dois. Ah, aqui também eu peguei cebola, ó. Peguei, deu 5,32, gente. O quilo da cebola tá muito caro, tá 5,99. Muito caro. Peguei duas mangas, que essa sai apaixonada também, a Clara, deu 5,28. Peguei mamão, que a Clara ama mamão, deu 4,88. E peguei também um café, que tava 7,69. Pra complementar o que a gente tem. Peguei essa ração pra Chica. Eu já dei dela pra Chica. E eu peguei pra ver se ela vai querer, né? Porque ela tá tão enjoadinha. Peguei massa de pastel, pra gente fazer pastel qualquer dia desses. Peguei um pacotinho de polvilho doce, ó, de 500, tava 6, 5 e alguma coisa. Peguei dessa bolacha de água e sal, eu já abri ela, ó. Já tô colocando aqui no vidro. E também peguei essa cartela de ovo. Gente, o ovo tá 15 reais, uma cartela. Meu Deus, tá muito caro. E aqui também eu peguei esse... Meu marido pegou, né, esse Guaraná. Então agora, gente, eu vou higienizar tudo isso aqui pra guardar, né, no armário. E vou dar uma arrumada aqui no meu armário, ó. Tem coisas ainda, mas eu preciso organizar. Que foi as comprinhas que a minha sogra e a minha mãe fez pra gente antes da gente chegar. Que tá fazendo duas semanas já que a gente chegou. Ah, e eu também peguei duas caixas de leite. Cada caixinha tava 2,69. E ainda tem essa daqui, ó, que eu também vou limpar ela pra guardar nos armários. Pessoal, então essa foi as nossas comprinhas. Vamos ver por quanto tempo que vai durar, né. Eu sei que o que é mais perecível, como iogurte, fruto, eu sei que acaba rápido. Mas aí eu tenho um mercadinho bem pertinho aqui de casa que eu consigo ir lá buscar. Mas essas coisas mais grossas não compensam, porque sai mais caro. Mas igual eu falei pra vocês, eu precisava ir no mercado pra pegar essas coisas, no mercado maior. E o total dessa minha compra deu 372 reais e 88 centavos. Então, né, eu achei que as coisas estão caras. Me fala aqui como que tá na cidade de vocês. eu gosto muito de ir no atacadista, né, no mercado dos atacadistas. Mas não deu pra ir agora, a gente vai num segundo momento, assim que a gente comprar nosso carro, orem por nós, pra Deus preparar um carro abençoado pra nós. Porque sem carro, gente, em cidade grande assim, não dá pra ficar. Então, meu marido, eu já fui já atrás, vamos ver se vai dar certo, daí depois eu conto pra vocês como que foi. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então me deixem aqui nos comentários o que vocês acham desse tipo de vídeo que eu sempre vou estar gravando pra vocês, tá bom? Muito obrigada por você sempre acompanhar aqui no nosso canal. Dê o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais. E nos sigam também lá no Instagram, aqui que é danieleidalgo, arroba danieleidalgo, tá bom? Um grande beijo, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.